Fala turma, boa! Trazendo aqui esse super encontro de milhões, olha galera, sabe quem tá reunido, olha Tony Guerra, Júnior Viana, Tiro Lipa, Gleice o Gavião, é rapaz, a galera aí viajando para os shows em São Paulo E a turma se encontrou aqui no aeroporto de Fortaleza e o canal Fleder Bez vai trazer pra vocês essa resenha toda que aconteceu Beleza galera? Mas antes daquele recado básico, olha se você não foi inscrito aqui no canal, se inscreva, comenta, compartilha Aqui é o John dos Stories e tem vídeo novo todo dia, hein? Simbora pro vídeo Aquele miserável não me deu um carneiro, um preguiço, não me deu um cavalo, então vai virar um... Miserável, não me deu isso do sapado não Miserável Só chega atrasado, olha, só chega atrasado Olha aí, velho Eu tinha batido o Lipa de Jato e não me convidou, vocês são fãs Nada pra nós ter rachado, mano A gente não tem dinheiro, né cara? É fãs Bora, bora, bora Aê É secado o Pixbet, quando eu vi, eu diga esse doido É Pixbet, Pixboca, vem no outro Tu bebeu ontem, tu bebeu ontem, Tiro? Hein? Bebeu ontem Eu não estou mais, né? Bebe mais nada Mas assim Bebeu um pouquinho Só, ué Deve pra dar uma escuridinha A bicha é cara, hein? Só tem até conto Olha aí, não é da bicha cara daquilo que ele não bebe É verdade Eu tive que experimentar, Tony Eu lacei, mas o dia de amanhã da vida da gente tem que experimentar as corras boas Que os pessoal dão, né? Acho que... Chegou com fome, viu? E aqui não é assim, não, viu? Fome bom Tá com pau A jupileta Olha o Guerra O Guerra tá na área, Dali, aí, ó Vamos embora O sol nascendo Mas é menos